O time dos caras tá bom. Deixa eu liberar a posta aqui para o chat aqui. Embleminha tá na tela aí pra quem quer ver. Aí, ó. Liberada a postinha. Falta quem carregar aqui. Falta a Leslie, né? Falta a Leslie carregar, legal. Vamos lá, hein? Bem-vindos ao Mobile Legends. Meu ping tá lá na Disney, mano. Ok, ok. Bugou ping? Será, velho? Cara, eu acho que é bug ping, viu? Vale a pena, vale a pena. Eu gosto. Vale a pena sim, cara. Caraca, mano. Que isso, velho? Por que o ping ficou assim, cara? Beleza. Beleza. Vazou, hein? Minha Ângela procurada aí, hein? O sushi, rapaziada. Você pode dar uma facada, uma... Uma facada é ataque próximo, né? De perto. E uma flechada que é ataque de longe, tá? Eu bati uns crítiquinho maneiro. Olha os críticos, ó. Não bate normal, só bate crítico. Apenas. Abre o fogo. Abre o fogo. Tá ok. Ah, que mentira. Meu ping está extremamente louco. Caraca, não quer dar ataque básico o negócio, mano. Olha aí, dá uma bugadona no ataque básico. Tá ok. Dragão jogou bem ali, hein? Uh, tomou logo o famoso, fi. Beleza. Tá dando bom pra gente, rapaziada. Vem aqui, menino. Os mains sushi controla perfeitamente essa passiva aqui, cara. É lindo de ver, velho. Não erra um... Não erra uma andadinha, assim. Abre o fogo. Tá, o imunezinho, né? O imunezinho, acho que a gente vai perder o top lá, mas tá bom, né? A gente leva o bot. Nossa, aí, né? Combo certinho. Tá, hein? Combo certinho, né? Laila ali, eu acertei a 2 e acertou. Tá ok. Tá, o Zaski gastou o combo dele, né? E aí, foi de base, né? Hum, foi não, foi não. Tem que pegar meu buff lá. Parece que meu ataque básico, não sei se eu tô largado, mas parece que, tipo, às vezes eu aperto o ataque básico e ele não sai, cara. Meio que fica travado o ataque básico. Eu não sei se é isso, é do Xie. Eu não sei se é essa partida que eu tô com o ping ali nos... 2 mil. Cara, eu acho que a gente briga, hein? É, não vai dar pra ir lá, rapaziada. Não vai dar pra ir lá. Não podia tentar causar mais dano na tartaruga, mas ali tinha... Pudiu o Mardes vim também, né? Eu fiquei meio com... Com medo. Laila sola. Nice. Só que o Mardes vai taxar ela, eu acho. Ela vai ser capturada. Já era pra ela. Cara, mas dá pra matar o... Tá, não vai dar não. Tá, a Valentina saiu vivo, isso aí é bom. Às vezes pra atirar não precisa chegar tão longe, né? Pra ficar na média distância ali, dá certo. Beleza, vamos arrastar aqui. Vamos ver onde tá o Mardes. Tá, ele gastou o útil, os caras tão no meu buff. Laila levou a torre, God. Bom, eu tô ficando forte aqui, hein? Aproveita enquanto dá pra trocar. Cara, o P-Star, acho que é o próximo mês, velho. Caraca, só a menina, é só, rapaziada. Tá, o Laila vai de base lá, hein? Ah, que mentira. A gente mata. Não, mata não. Matildinha? Tem a base sobre a rota, talvez a gente for jogar de Matilda. Ele tem ult, né? Tá, ok. Quase vídeo burst. Caraca, que loucura, mano. O cara for no Lodge lá, os caras vão entregar aquele Lodge. O cara for no Lodge agora, esqueça. Ele é Gold? Eu queria fazer um Harit Gold. Harit Gold dá pra fazer. Legal. Legal. Pode, time. O Matilda Django? O Matilda Django não dá, rapaziada. Demora muito pra limpar. Demora muito pra limpar. Tem que ser heróis que tem possibilidade, rapaziada. Você tem que saber que as criações que eu faço, Há uma possibilidade. Tipo, você não pega o boneco pátrio lá. Eu pego o boneco que há possibilidade de vitória, entendeu? Sempre focar aquela Leslie lá, velho. Senão vai dar ruim. O dragão podia limpar aqui, né? Não limpa lá embaixo lá, vai dar ruim. O Matilda foi a P da rotação. Não, a P na rotação é diferente, né? A Django é a Maitra Hard. Porque ela não consegue limpar a Django. Demora demais. O Matilda foi a P da rotação. O Matilda foi a P da rotação. Esse aqui os cara Ia se tá Lorde, mas não Eu acho que dá pra gente fazer Lorde, viu Ah, beleza, nosso Tá, abri o ult Daqueles laços que dá o dash pra frente Ele morre O dragão vai chegar, vai matar ele Ele tá sem dash Pior que não ia dar pra pegar ela ali, não O Florinho podia curar eu, né Na humilda Eu acho que acabou E aí, GG GG, GG Eita Bom, tem que jogar meca, né Jogar suavinho Não pode dar mole pros caras não Você não pode deixar os caras sonhar em ganhar Porque se os caras sonham, talvez os caras ganhem Então tá aí, rapaziada Mais uma estrelinhas Completei cinco partidas Essa aqui é minha segunda partida na temporada, né Beleza, deu bom, família Deu bom Causei um dano Top 2 dano, né A Layla causou mil de dano a mais GG E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri